Oi, eu sou a Amul! Olá, que se inscreve em aqui, pessoal, Construa para Sobreviver! Hoje a gente vai construir casas malucas pra sobreviver explosões malucas de TNTs no Minecraft. Cada tipo de TNT é diferente, vai ser uma aventura e tanto com o mestre da TNT. Mas pra vocês curtam a aventura, já deixa aquele like se você gostar e se inscreve também se você gostar. E também, se você não sabe se vai gostar ou não, deixa o like e se inscreve mesmo assim. Pega na minha mão? Você é do meu lado? Vamos nessa! Então, estamos aqui juntos e reunidos para fazer o Construa para Sobreviver da TNT! Sonho que você tenha falado em sua defesa! Eu tô sentadinho, tô preparado, prontíssimo pra esse vídeo. Menino, igual a água, o que tá rolando? Meu Deus! Eu sou um porco. Eu tava mais interessada em saber o que exatamente você tá fazendo aí. Eu sou um porco e não pode ir, não pode ir, não. Minha alma tá tendo embora depois de... Ah, a gente tá derretendo, pare com isso, exatamente. E o que é essa TNT aqui nesse canal? Exatamente, pare de subir, sonho! Me perdoa. A gente tem pouco tempo para se proteger nessa TNT. Fazer uma base que vai proteger a gente dessa TNT, ok? Ai, meu Deus! E só todos prepararem bofar, porque a base será feita agora! Bom, galera, eu tenho pensado no que eu posso fazer para me proteger da TNT. E só tem uma coisa que poderia me salvar. O quê? Essa TNT de gigante? Então eu vou fazer uma base para mim que seja bi, de pequena. Então, por aí, se eu pegar isso aqui... Eu vou fazer uma mini, mini casinha, basezinha, para eu me esconder dentro dela enquanto a explosão vai vir. Então a explosão vai vir me destruir e vocês vão fazer... É que eu sou os três porquinhas, minha primeira casa vai ser de espada. Eu queria dar um murro tão bem dado nele, tipo aquele que você vai... Eu te ajudo! Não é nada que você não possa resolver. Então vai lá, vai lá, dá um murro nele. Calma aí, eu já volto. Eu vou te pegar, vai te pegar! Eu acho que eu vou fazer uma base bem aguada. Hoje? É. Então tá bom, é bom, né, para proteger disso aí, né? Talvez melhor que a do goaba de feno, talvez seja. Terminei. Como é que é? É, o porquinho número um, ele termina a casa bem coisadinha, fica descansando. Você é o porquinho número um. Ai, eu estou tão descansada aqui. Primeiro de tudo, tem que diminuir meu tamanho, né? Primeiro de tudo, tem que fazer a casa que seja do meu tamanho. Porque o tamanho, mais ou menos assim, não, menor, né? Tipo assim, pronto, que daí eu gasto menos tempo fazendo. É isso aqui que eu vou fazer, sonho! Rapaz, vamos pegar essa formiga aqui! Peraí, 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 Peraí! Calma aí, menino, calma, calma, calma! Rebenta, rebenta! Ou, tentei cavar obsidia aqui, chega a conclusão que não dá para cavar obsidia, então não dá para fazer de obsidia. Mas você está usando um negócio de diamante para quebrar obsidia? Então, eu estou... Ah, eu peguei, peguei obsidia, boa, tem razão, sonho! É... E daí eu faço a minha casa de obsidia mini obsidia! É isso, pessoal, maligna! Vem aqui na minha casa que já estou... Eu só fiz a porta da minha, Peraí, deixa eu fazer o resto! Vem aqui na minha casa, né? Calma, deixa eu fazer o resto da minha que eu só fiz a porta, Peraí! Eu estou gostando do jeito que minha casa está ficando, entendeu? E eu tive uma ideia, eu quebrei todo o chão dela e eu vou colocar água, porque eu vou roubar a ideia do sonho que ele falou que ia botar água na casa dele. Ei! Eu vou botar mini água, calma aí, menino! Tá bom! Porque água é bom para segurar o impacto de uma explosão. Deixa eu ver como é que está a casa do Guaba nesse meio tempo, né? Estou voando, estou voando, estou chegando aí, Gua. Fale para mim. Vou abrir a porta aqui, din-dom! Ai, meu Deus, que isso? Você demora demais para fazer a casa de vocês. Você tem uma casa de veno, só veno! Você demora demais, minha querida. Minha água é queimada, mas, por favor, eu sou muito pequeno. Ah, com licença, peraí aí. Obrigado, viu, obrigada. O Guaba está relaxando, ele está quase terminando, o sonho, como é que está aí, menino? Eu estou acabando. Peraí, eu vou te fazer uma visita, deixa eu só botar aqui uns bloquinhos de água aqui dentro. Rapaz, eu não quero se procurar de mim, não. Rapaz, eu tenho medo desse pouco também. Deixa eu botar... Ele está falando para casa. Peraí, menino, para de pensar na minha casa. Pare com isso, pare com isso. Vem, pare. Ele chegou. Ele está chegando. Peraí, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 que eu não terminei a minha. Segura aí, Deus da TNT. Eu estou fazendo chão na minha casa de água para me proteger de todo esse impacto. Você vai segurar. Rala peito, vai embora. Rapaz, rapaz, mano, brinco ele, não. Mas deu certo, ele foi embora, gente. Deu certo. Olha só aí, como é que está aí? Deixa eu ver a tua casa. Vem ver a minha casa. Deixa eu dar uma olhada aí. Menino, tu fez um aquário com piscinas e aquários? Tu acha que isso é que vai ser bom pra vocês te proteger, menino? Ah, eu tenho certeza, tá ligado. Rapaz... Um aquário aqui... Meu Deus, que eu pensei que ele não podia ficar mais feio. Meu Deus do céu. Véi, de longe a minha casa parece um botão, é impressão minha. Sai da igua, rapaz! Ah, desculpa. De longe a minha casa parece um negócio, mas eu tô quase terminando, pessoal. Tô terminando aqui, viu, gente? Tô quase. Viu os deuses da TNT, pelo amor de Deus. Vou botar as paredes aqui, será que dá tempo de eu terminar todas as paredes? Ai, meu Deus, acho que ele voltou. Ele voltou, pessoal, ele voltou. Ele tá vindo. Ele tá vindo, meu Deus do céu, eu não tenho janela. Meu Deus, ele veio. Eu morro de medo. Calma aí, eu tô olhando a janela, fiz uma janela aqui na minha casa. Meu Deus do céu, você vai, irmão. Ok, o mal vai acontecer, eu tenho buracos na minha janela. Ele tá gigantesco ali. Se preparem, se preparem se quem puder. Qual será essa TNT? Eu vou ficar dentro da água aqui. Minha casa é a melhor que tem. Eu não peguei a armadura, gente. Eu peguei a minha armadura de água. Ai, meu Deus. Tchau. Gente, a TNT é gigantesca. Ou será que eu sou pequena, mas ela é gigantesca. Você é pequena. Ok, gente, eu tô dentro da água. Eu tô dentro da água, não tem quem me tira dessa água aqui. Gente, não aconteceu nada, não. Ih, sumiu a minha casa, eu morri, viu? Ui! Vou achar que eu caí tão devagar. Ai, eu acho que não deu certo. O que é isso, sonho? Cadê minha casa? Cadê teu peixe? Meu Deus. Cadê minha casa? Gente, eu tô passando em casa depois de comer um xixi. E nem a tua. Véi, sumiu, aniquilou a minha casa de obsidia, velho. Mas eu saí vivo, eu acho que é isso que importa. Não, eu vou tentar outra. Tenho certeza que outra vai dar certo. Ok, pessoal, o lance é o seguinte. Para o seu pouco, Oba. Velho, o lance é o seguinte. Minha mini casa não deu certo. Precisamos pensar em outra coisa, fazer outra coisa. E a outra TNT já tá posta. O Deus da TNT tá ali. A gente precisa fazer a melhor casa pra se proteger. Eu tive uma ideia. Ok, se a obsidia não deu certo, dá a última vez. E talvez, se eu fizer com a obsidia de verdade, sem ser pequena. Talvez, se eu rodear ela com água, dê certo, né? Eu já sei. Tu vai fazer o quê, Guava? Fala pra mim. Eu já tô construindo, já que eu não vou perder tempo. Porque do nada ele decidiu explodir a TNT. A gente se lasca. De madeira. Madeira? Madeira. Velho, ele tá seguindo os três porquinhos. O seu Yogo me disse que ele tá... Eu acho que ele vai estar se prejudicando. Eu acho que a próxima vai ser de tijolo. Mas eu não tenho certeza, entendeu? Tipo, eu não tô tendo certeza. Vem, eu vou tentar fazer uma casa, que ela é uma casa que tem água fora e água dentro. É um jeito, eu acho, pra gente sobreviver desse negócio aqui. É o que vai dar, né? Então eu vou fazer ela inteira de... Eu não sei por que eu tô fazendo de bloquinho um pouquinho. Pode já tá fazendo pós, um pós, dois... Nossa, não vai fazer a tua casa, não. Eu tô meditando. Calma aí. Eu já tenho o plano perfeito. Olha aqui, ó. Eu não vou nem me esforçar muito. Sabe o que eu vou fazer? A água não deu certo. Fechou a minha água. Fechou, fechou. Então eu vou usar a prima dela, tá ligado? A lava. Ah, não sei o quê. Vai fazer uma casa, cabum! Rapaz, tu vai explodir essa TNT aqui do lado. Tu pensou nisso? Cabum! Rapaz, tu quase explodiu a TNT aqui do lado, se não fosse eu. Mara, como é que uma casa vai explodir uma TNT aqui assim? Você ainda passou do limite? Terminei! Não, Mara, tá bonzinho. Você já terminou? Já. Meu, ou, peraí, você me deu uma ideia. Talvez o motivo pelo qual eu tinha morrido na última vez foi porque eu não tinha amadura de TNT! É verdade. Peraí, não tem amadura de TNT não. Amadura de obsidian. Gostou? Talvez se eu fizer uma amadura de obsidian, agora nada me mata. Entendeu? Bom, agora água pra proteger minha casa aqui em volta. Eu acho que a água vai proteger bem. Eu vou precisar botar água em toda a minha casa. Lava pra proteger a minha. A água vai proteger a minha. Eu acho que... Tu acha que a água vai suprir todo o impacto dessas TNTs aqui do lado? Pouco provável. Eu usei, eu digo, com base. Peraí, peraí. Tem água misturada com o lado aqui. Saiu! Rapaz, tá tudo bem. É bom que a gente faz uma conexão. Mãe, eu acho... Mãe, cadê a porta da minha? Eu não consigo nem entrar na minha. Ok, eu preciso de água. Eu preciso de um vidro. Eu vou tentar pegar um vidro aqui. Tem vidro roxo aqui, pronto. Vou botar esse vidro aqui que é um pouquinho mais forte. Daí eu vou conseguir ver na janela tudo o que vai acontecer aqui fora. Deixa eu ver aqui o que é que tu fez na tua casa, menino. Oxe! Vai parar de bosta. Essa não vai vazar, não? Eu vou, só quando o momento for necessário. Ok, então tá bom. Eu já tô usando a minha porque a gente nunca sabe quando esse momento vai acontecer. Qualquer momento ele pode simplesmente decidir explodir essa TNTs. A gente tá lascado, menino. Lascado. Entendeu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma aí, mano. Calma aí. Papai, como é que eu boto o botão na minha casa? Não consigo botar o botão na minha casa, velho. Meu Deus, eu tô fazendo um bagaço. Mas você percebeu que a minha casa tá bem melhor do que a da passada? Não sei se tá bem melhor, não. Ela tá de madeira. Tá bem, tá bem melhor. Eu não consigo entrar. Meu Deus. Ok, eu consigo entrar. Ok, tô bem. Talvez eu entrar e não saio mais. E peraí, peraí. Eu posso pegar uma poção de respirar debaixo d'água. E daí eu encho tudo de água aqui dentro. Agora sim, pessoal. Agora eu vou sobreviver. Se bem que eu não posso mais sair daqui, porque senão eu não sei como é que eu entro de novo. Gente, tá rolando bagulho aqui. O menino explodiu. Tá começando? Ela explodiu. Sonho. Meu Deus, é o fim. Meu Deus, foi pra onde você foi? Eu tô no meu bunker secreto. Você tem um bunker secreto? Eu não sabia. Eu tô no meu bunker secreto. Espera aí. As gobas se foi. A minha tá aqui. Ai, meu Deus. Gente, a minha tá viva. A TV tá me puxando e eu tô viva. Gente, gente. Eu tô com tanto medo. Eu não tenho um botão pra sair da minha casa. Não pensei em tudo. Gente, alô? Alô, acabou? Eu fiquei preso dentro do bunker. Eu fiquei preso dentro da casa. Tá tão escuro aqui dentro. Eu morri. Ah, do goba, não deu certo. Mas a minha tá cheia de água aqui ao redor. Eu tô bem. Alguém abre a porta. Eu tô completamente preso no bunker. Alguém abre a porta aqui pra mim, por favor. Galera, o negócio é o seguinte. O jogo tá ficando sério, entendeu? Estamos sérios aqui. A gente tem que construir mais casa. O cara está logo ali. Eu já sei qual vai ser a minha casa. Peraí, mas não tem TNT aqui no pilar, velho. Tu botar um dígono e vou te dar um dígono. Acho que não é bem. Então, ok, ok. Eu não vou nem me preocupar, então. Se não tem TNT no pilar, eu vou fazer minha própria casa de TNT. A minha entrada tá ficando linda. Olha o meu castelo de TNT. Que coisa maravilhosa que tá ficando. Tá gostando? Amara, que tipo de TNT é essa? Eu não sei. Uma colorida, viu? Colorida, eu quis pegar na hora, menino. Eu adoro coloridinho, entendeu? É, já que nada vai explodir mesmo, estamos bem. Exatamente, entendeu? Eu pensei em tudo, tá? Porque se o bagulho explodir, foi escolher a minha. Agora, goba essa chaminé. Ah, pode, ele dá até chaminé pra queimar o lobo mau. Eu acho que ele tá querendo explodir a minha TNT aqui do lado, velho. Cuidado com essa chaminé aí, meu amigo. Abaixa esse fogo aí. Ok, ele deu uma espada, eu acho que é pra gente usar. Eu não me preocuparia com nada. Gente, ele jogou uma espada, ele jogou uma madeira, eu quebrei! Ok, peraí. Nada não, madeira se preocupar com fogo, não é pra se preocupar com nenhuma TNT. Olha, eu vou usar. Já que ele falou pra usar, eu não sou besta nem nada, eu já botei, entendeu? Porque daí ele tira o nosso criativo, a gente se lasca. Já pensou nisso, entendeu? Então vamos correndo aqui pra fazer as coisas que dá... Ai, meu Deus, que estuva, vamos pular de cá que a minha casa é de TNT, não faz isso não. Tem a dó. Tem a dó, tem a dó. Tem a dó. Tem os meninos. Tem uma menina junto. Tem uma menina junto. Tem a menina. Eu vou lá. O negócio é o seguinte, eu tô fazendo um forte de defesa. Pra se esse cara jogar a TNT dele, eu vou apagar a TNT, pessoal. Esse é o meu plano, maligno. Calma aí, eu vou até... Ai, meu Deus, ele tá me ouvindo, eu esqueci o negócio. Calma aí. Não é que eu tô pintando o chão aqui do meu fórum. Nós estamos prontos ainda, tenho dó. Como é que tá pra vocês, Sol? Você tá vendo com lava? Não, eu tô só decorando com lava. Eu tô assistindo a TVzinha. Tá, pai, tá assistindo a TV aí, Guava, na tua casa. Vai aqui, meu chão iluminado. Vem cá, vem, vem. Menino. Ai, 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 ok. Menino, na casa dele de tijolo. Ô, Sol, qual a chance tu acha que vai dar certo aquela casa de tijolo dele ali, hein? Altíssima, Amara, você não viu a história não do porquinho. Rapaz, ele tá voando já, termina logo. Rapaz, acabei. Eu não acabei, eu tô acabando, pera. Pera, pera. Ai, meu Deus, será que você pode trocar minha maldura? Pera aí, eu tô sem uma porta. Ai, meu Deus, eu vou pegar balde d'água, balde d'água, pegar balde d'água. Ai, eu não peguei. Eu fiquei sem porta. O lobo não vai assoprar, ele não vai conseguir derrubar minha casa. Eu fiquei sem porta, minha porta vai ser fornária. Eu fiquei do lado de fornária, minha própria casa. Soprou. Soprou. Eu vi que acabou. Ele explodiu, ele explodiu. Acabou, morri, tô morto. Que isso, é um golem. Sonho, é um golem de TNT, me ajuda. Vixe Maria. Ai, meu Deus. Meu pior pesadelo. Mara. Ai, você veio. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Temos problemas seríssimos. Estravou. Eu tô passando, irmão. Sonho. Ok, 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 golem de TNT. Não deixe chegar perto do meu castelo, TNT. Guaba, vai estar lá, Guaba. Eu vou tentar matar ele. Jamais. Eu vou tentar matar ele. Se eu matar esse bicho... Mara vai fugir da minha casa, Mara. O que é isso? Eu não pensei em tudo, sonho. Oh, Mara. Rapaz. Meu Deus, o vômito de cor. Meu Deus do céu, a culpa talvez seja da minha casa colorida. Sai daí, homem. Sai. Sai. Não tem nada a ver com a minha casa. Ai, meu Deus, esse golem no frente da minha casa. Acho melhor não chegar perto desse golem. Guaba, como é que tá aí? Menino. Ele tá bem que só. Tá bem que só? Vamos pro golem perto da casa dele pra ver se ele tá bem que só. Então, sonho, já que travou. Ai, eu tô bem. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu tô bem. Eu vou levar o golem pra casa dele. Mas talvez isso custe sua própria vida. Vai custar minha própria vida. Meu Deus. Fujam pras montanhas. A casa do Guaba tá em pé, velho. A casa dele tá em pé. Olha quanto bloco. Meu castelo inteiro explodiu. O tempo tá parando. E a casa dele tá em pé, sonho. Rapaz, não acredito. Como é que tá em pé? Realmente, Mara. O terceiro porquinho tá com tudo. Agora eu quero saber do que ele vai proteger, tá? Ai, meu Deus. Olha lá, do lado dele não vai. Como assim, velho? Meu Deus. Meu, não. Isso aqui é injusto. Isso completamente isso. Eu vou começar a fazer traje de tijolo. Eu vou fazer traje de tijolo também. Vamos fazer traje de tijolo. Traje de tijolo é o Guaba de Roca. Canalha. Mas quer saber, galera? Eu não vou fazer isso hoje. Já tivemos muita experiência com o TNT. Muita experiência ruim com o TNT. E assim, a minha criatividade de casa tá indo embora. Eu não sei mais como proteger. Talvez o castelo TNT não tenha sido uma boa escolha. Mas, pelo visto, a de tijolo foi. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like se curtiu. Comenta pra mim o que você achou aqui embaixo. E fala também que casa você faria pra se proteger dessas TNT malucas. Um beijo pra todos vocês. Escreva no canal se não for inscrito. Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!